Bruno armou um plano cruel. O Alessandro tem que ir até o campo. Lá ele morre. Um casamento falso. Eu fico com a viúva e com o dinheiro. Pra colocar as mãos na herança do irmão. Ele casou, ele morreu. Mas... Seu irmão está vivo. Tudo deu errado. Desse casamento eu não lembro de absolutamente nada. Maria José e Alessandro. Dois estranhos, unidos pelo acaso. Alguém armou essa história de que eu me casei com essa mulher. O que começou num jogo de interesses. Vai virar uma luta por amor. Que dure o que tiver que durar. Sortilégio. Em breve. Nas novelas da tarde do SBT.